Os jornais dizem que Garra deu entrevista e disse que vai tentar de novo o ano que vem, mas a grande verdade é que isso é mentira. Gabi Garra fez sua última final de Champions League justamente porque ele está dando adeus ao futebol europeu nesse episódio. A gente vai voltar para o Brasil. Enquanto encerramos essa temporada, o Brasil está jogando as eliminatórias para a Copa de 2034, provavelmente a nossa última. São três jogos, esse aqui é o segundo, 1x0 para cima do Uruguai, dividindo a liderança com a Argentina. Eita que o Braza venceu a Colômbia fora de casa, mas a Argentina também venceu. No momento a gente está muito bem encaminhado para a Copa do Mundo, mas tem muitos jogos pela frente. Seleção Mundial anunciada e olha só, Gabi Garra sim, senhoras e senhores. Está na seleção, então somos sim candidatos ainda ao The Best, no mínimo a gente está na final. E saímos aí do Milan deixando o time numa subida do ranking de clubes. O Rossoneiro subiu para oitavo e o que nos venceu na final do nosso segundo vice de Champions, Real Madrid, está na liderança. E olha só que curioso, o melhor time brasileiro no ranking é o Flamengo. Não está mal, cara. 25º colocado é o time, um dos favoritos para buscar o Garra, né? Já que eles têm muita grana. Está lá em 38º o Fluminense e o Palmeiras em 39º. Outro com muita grana aí nos caixas, que pode ser um possível time do Garra. Duelo da seleção do mundo, onde o Garra é o goleiro. Olha só, tem um cara ali de 96 de over. É muito apelão. E foi maneiro, né? Disputa de pênaltis. A gente não jogou, só simulou, mas o Gabi Garra foi para a disputa. Deve ter pego algumas coisas, mas deu Barcelona. E a gente caiu novamente para 91 de over. Está aí o Garra cumprimentando o Luka Modric. Então, mano, terminou essa temporada. A gente está indo para a nossa penúltima, já que o Garra vai fazer 31 anos. Depois, com 32, já tem a opção de aposentadoria aqui no jogo. E caso a gente não queira, conseguimos jogar só até os 36. Data limite aqui que a Konami autoriza, né? Passou de 36 anos, ele se aposenta automaticamente. Times que caíram e os que subiram do italiano. Temporada 2033-2034. Iniciamos nossa carreira em 2020. Já temos completados aí 13 anos de carreira, indo para o 14. O mercado abriu nesse exato momento. Por enquanto, nem uma oferta para o Garra. Mas vocês estão vendo que tem todos os jogos das eliminatórias. Vamos ver. Se o Brasil estiver indo bem, a gente vai simulando. Se estiver indo mal, a gente joga com o Gabi Garra. 1x0 no Paraguai. Empate com o Chile. Empate com o Equador. Antepenúltima rodada, goleada para cima da Venezuela. Perdemos para o Peru na penúltima rodada. E na última, outro empate diante da Bolívia. Esse resultado nos deixou na segunda posição. Estamos na Copa do Mundo. A Argentina foi a campeã dessa vez. A gente conquistou as duas últimas eliminatórias, né? Mas tá bom, cara. Vai Peru, vai Chile também. E a Colômbia vai disputar aí a repescagem contra a Austrália, provavelmente. Olha só o destaque negativo que o Uruguai, cara, tá fora da Copa do Mundo. E o Paraguai também, que vinha fazendo grandes campanhas, também tá de fora. Lado bom que o Garra novamente sobe para 92. Ele não se decide. É 91, 92. E vai segurando o over. E o ranking de seleções foi atualizado. Apesar da segunda posição, o Brasil tá na liderança do ranking. E a Argentina, que venceu, só tá lá em oitavo. Aliás, o Brasil é o melhor e a Argentina o segundo. Restante, só a seleção europeia ali no meio. E a melhor africana é a Gana, que tá em décimo segundo. Agora, curioso, o melhor asiático é o Japão, lá em 23º. Maneiro demais aí o uniforme do Garra dando entrevista após essa vaga na Copa. O time foi péssimo aí na International Champions Cup, né? O torneio de pré-temporada. Ficou em último lugar, mas o nosso foco é agora. Último jogo com a camisa do Rossoneiro. Decisão da Supercopa da Itália contra a Juve. E já tem os boatos ali, ó. Realmente, Garra tá de saída do Milan. Tá aí a taça lindíssima da Supercopa Italiana. Se tu tá amando a série, já chega explodindo o botão do like. Se inscreve aqui embaixo. Se você é novo, ativa o sininho. Me siga no Instagram. Geração Gamer 1, 2 e 3. São meus canais aqui no YouTube. E já comenta, qual time brasileiro vai ter grana pra contratar o Garra? A gente tá chegando aí com 92 de over. Ou será que ele ainda vai tentar outra coisa, véi? Acredito que não, né? O nosso foco é voltar pro futebol brasileiro e tentar a tão sonhada Libertadores. Único grande título que falta na carreira do Garra. Tá no ataque aí o Iago Aspas. Tentou cavar esse pênalti. Juizão não deu nada. Mas na sequência deram essa falta. Vai bater direta? Vai sim, mano. Falta em cima do Vlahovic. Quem vem pra bola? A Diubi tá doidinha pra meter um a zero. O Gabi Garra tá no esquema. Vem batida direta. Tá nem pra pular, né, véi? A famosa falta impossível de se pegar. Tem nem condição. Só que aí tem jogada. O Milan já responde na sequência. Olha essa bola na linha de fundo. Cortou pro meio. Nossa, que jogadaça. Que jogadaça. E que golaço. Empatamos o jogo com camisa 9. Mais metade. Ou quase todo gol pode acreditar. E pro camisa 14, hein. Fez de tudo, moleque. A Diubi desce de novo. Tá aí o Koki com a bola. Vamos tentar ganhar o nosso último título aí no futebol europeu. A bola vai longe, vai por cima. Era o Vlahovic. Tem mais uma cacetada. Agora o nosso paredão espalma. Boa que boa. Ele voou nela. Gabi Garra faz uma grande defesa. Sei que muita gente vai questionar ali a falta. Mas o jogador não pula, véi. Por mais que a gente manda o goleiro pular numa bola tão curta dessa, ele não pula. Fica só olhando e rezando pra não entrar. Ela entrou, mas a gente agora já se redime com essa defesa. Segue empatado e tem aí o Costite na bola cruzada. Nosso zagueirão, o Cajair tirou. Voltou com o Koki de novo. Vai mandar pro gol. Tentou, né. Voltou com aspas. Aí cavadinha pro meio da área. Ele levou. Ele queria mandar por cima. Diubi vai tentando aí os momentos finais do primeiro tempo. Bola do Koki pro Milner. E cavou, véi. Ah, a Diubi tá danada pra cavar essas faltas. Só que o cara quis a vantagem. Juiz até deu. Aí ele sofreu outra falta. Aí ele voltou e deu a falta. Tudo que a Diubi quer. Costite. Na batida, vamos lá. Gabigarra. Hum! Ah, vou te falar, né, véi. Não ajuda, cara. A fase não ajuda. A gente ia saltar pra fazer a defesa. Ela desviou na barreira. E encobriu o Gabigarra. 2x1 pra Diubi. Meu amor de Deus. Olha só a cobrança. Olha. A hora que desviou. A gente já tava preparado pra saltar. Aí tivemos que voltar. Não tinha o que fazer mais. O time tá lá no ataque, ó. Tentando alguma bola de qualquer maneira. Ainda com o Rossoneiro. Brigaram, hein. Gabigarra vai chegar. Se pá, a gente corre pra área. Vamos ver qual é. Mandou. Mandou. Tirou de peixinho. Era mais de um escanteio. Mas o Juizão preferiu terminar. 2x1. 2x2 de falta do Costit. Tá dentro da área. O aspas. O Cajair já chegou. Já pegou. Aí Gabigarra. Pede essa. Nossa. Ah, velho. Ó, na boa, mano. Na boa, cara. Na boa, mano. Pelo amor de Deus. Eu pedi a bola, cara. A culpa é minha? Entre aspas, é também. Mas eu pedi pro primeiro, cara. Nesse momento. Aí ele tocou lá pro outro. Olha o maluco. Encobriu o Garra. A bola bateu nas costas ainda. Tá tudo, mano. Tá uma urucubaca. Mas uma urucubaca com o Garra. O pior momento da nossa carreira. Sem dúvidas, velho. O pior momento. Tem mais urucubaca. Mandou essa. Defesaça do Garra. Aí a gente pega, né? Fizemos duas grandes defesas aí no jogo. Essa foi a mais bonita. Mas a verdade é que, cara, aquele terceiro gol, a gente também tem culpa. Pedimos a bola. O cara errou. É verdade. Mas não pode. Não pode deixar passar. Locatelli. Mandou. Tirou. Tirou. Vai. Milan de novo. Afasta mais uma. Isso. Temos bola, hein? Temos, de repente, o nosso segundo gol pra voltar com tudo. Pra tentar a virada ou o empate. Ele chutou, chutou no meio. Segue. 3x1. Nessa altura do jogo, tô nem aí, cara. Vou me atirar. A gente já não vai ficar no Milan. Eu quero, mano, limpar um pouco da falha que a gente teve ali no terceiro gol. Bola com garra. Dominou. Bateu. Desviou na zaga. Aí o maluco domina. Deixa ela sair, cara. Ele tava impedido. Era escanteio pra gente. O Aspas mandou essa bola na área. A defesa do Milan tirou. E que se dane os caras. Ah, aí já forçou o passe, né, mano? Já devolveu bola pra Juve. Mais uma jogada aí. O Ibra toca pro Rafael Leão. Bola cruzada. Longe do gol. O nosso zagueirão, o Cajair, já foi pra área pra tentar alguma coisa. Mas não tenho o que dizer. Duas finais pra esquecer, velho. Champions League e agora a Supercopa da Itália. 4x1 pra Juve. Essa aí era indefensável. Acho que essas duas finais aí, cara, tanto da Champions quanto essa da Copa da Itália, já mostrou pra gente que chegou realmente a hora, né? É a hora do Garra se despedir do futebol europeu. Tentar a vida lá na Sul-Americana, na Libertadores. Qualquer coisa que seja. Bola bate na trave ainda. Já tô, mano, ligando aquele botão ali de Tonei aí. Pra não falar um palavrão. Mas vamos lá. Tenta, Garra. Faz o último gol aí. Dá carreira no futebol europeu. Vai dar não, cara. Vai acabar essa parada. Manda pro meio. Vai tentar o Milan. Vai tentar mais uma bola. Gabi Garra tá ali e manda pro pai. Opa! O cara defendeu com a mão, mané. Ele defendeu com a mão. O juiz não deu pênalti. Gabi Garra automaticamente tá na área. Vamos lá. Pede essa. Vai, Garra. No Garra. No Garra. No Garra. Sobe paredão. Subiu. Tirou a defesa da Juve. E vai acabando. Fim de jogo, cara. Um gol contra do Garra. 2 ali na... Eu acho que foi a nossa única falha, né, cara? De resto, não teve mais o que fazer. Mas, é... Os dois... As duas finais realmente foram aí pra provar que nossa passagem no futebol europeu chegou, né? Não tem mais condição de continuar os gols que a gente tomou. Tantos gols assim nunca aconteceu na carreira dele. É, toda carreira é assim, né, cara? É altos e baixos. E quando a idade vai pegando também, parece que vai piorando a situação. Apesar do overall tá em 92. Opa! Negociação. Opa! 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 O Garra se despedindo. Mas vamos dar uma ligada nessa lista. Oferta... Não sei de quem. Não sei, mano. É um time bugado. É um time bugadaço, então nem adianta tentar. E é um time horroroso, né? Tem um goleiro vaca ali, 83. Tem um 78. Sei não, hein? Acho que tá difícil da gente receber uma oferta. Temos o anúncio agora do melhor jogador do futebol europeu. E olha só, Islatan Ibrahimovic era do nosso time. Poderia ser o Garra? Poderia. Mas é verdade que a gente não fez uma temporada pra merecer isso, né, cara? Dá os parabéns aí pro Ibra, que ele não mereceu também, que ele perdeu muito gol. Em segundo ficou o Baca do Rangers e em terceiro ali o Mertens do Galatasaray. Temos negociação, cara. Temos futebol brasileiro. E, ó, sendo sincero com vocês, não é Brasil não, cara. Real Madrima, né? Real Madrima, né? O que a gente faz, hein? Contrato ali, ó, de um ano pra ir pro Real pra tentar ganhar uma outra Champions. Eu disse que era a última. Eu sei que a gente tá jogando mal pra caramba. Mas aí, véi, é oferta recebida. Não foi a gente que pediu. E, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. O nosso agente tentou negociar com o São Paulo, foi recusado. Tentou negociar com o Atlético Paranaense e também foi. Assim como também foi negociado e recusado com o time do Flamengo. Pra mostrar que a gente queria, sim, voltar pro futebol brasileiro. Mas, aparentemente, ah, o futebol europeu tá abrindo uma porta aí pra jogar no Real Madri. Tentar essa temporada e voltar ainda no Brasil pra buscar a Libertadores. Véi, não vai ter como, né? Não dá pra recusar uma oferta do Real Madri. Pelo amor de Deus, olha só, cara. Tá aí com o Vini 90 de over, 34 anos. Já tá caindo bastante. Mas é o time mais forte, né? Tá em primeiro lugar no ranking de clubes. E a nossa chance de tentar dar a volta por cima. Voltar a jogar bem. Pra não sair do futebol europeu de cara feia, né? Então, meu irmão, tô aceitando. Um aninho de contrato a gente joga até o início da Copa do Mundo, né? Justamente aí termina o contrato nosso. Vai ser um Deus nos acuda pra gente tentar jogar bem, cara. Então é isso, né, rapaziada? Nesse exato momento, a gente faz o que Luiz Figo e Ronaldo Fenômeno, dois grandes exemplos, fizeram. Trocaram o Barcelona pelo Real Madri. A gente é ídolo por lá, mas agora estamos aqui no Real pra tentar conquistar, véi, a Champions League de novo. É a segunda na carreira e é a última temporada. Agora sim é certo. Vamos sair do futebol europeu. Infelizmente, como vocês viram, a gente tentou voltar pro Brasil, mas o jogo não aceitou, talvez pelo alto valor e overall que o Garra ainda tem nesse momento. Justamente aí o letreiro já diz tudo, né? Real Madrid é um novo começo pro Garra, pra ele provar que ainda tem futebol, né? A gente falhou demais aí nas duas últimas finais. E, cara, mostrar agora o nosso valor, simplesmente isso, esquecer tudo sobre o campeonato... Ah, mano, o campeonato espanhol. A gente já conquistou com o Barcelona, se eu não me engano, algumas vezes, né? Jogamos muito tempo no Barça. Mas dessa vez é o seguinte, véi. A gente só joga os jogos principais, assim como foi naquela época. Vamos focar na Champions e também na Copa, pra gente adiantar a série. Em breve também tem a Copa do Mundo. Próximo episódio, rapaziada. A gente define tudo isso. Tamo junto, Aço. E até lá. Próximo episódio, rapaziada. Próximo episódio, rapaziada. Próximo episódio, rapaziada.